Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou abrir a caixa de Pandora. Na verdade, eu vou abrir a minha mochila de fotografia para vocês saberem o que eu carrego nela toda vez que eu vou fazer ensaio. Até a dica foi de uma amiga que disse que tinha muita curiosidade em saber o que eu carregava na mochila toda vez que eu postava as fotos de bastidores. Então, vamos conferir? A minha mochila não é grande, ela é menorzinha. Eu comprei, na verdade, nos Estados Unidos, porque eu achei que ela era bem do meu tamanho e na época atendia bem ao que eu queria, né? Então, eu não queria nada grande para não me engolir, porque eu sou pequenininha, e que coubesse tudo que eu precisasse usar, né? Então, vou mostrar aqui mais ou menos a estrutura dela. Ela tem um bolsinho aqui na frente, tem esse bolso um pouquinho maior, e o outro fecho aqui, que é onde vai realmente a câmera e as lentes. E aí, tem dois bolsinhos laterais, que geralmente eu coloco o carregador da câmera quando eu vou para o estúdio, mas quando eu vou para ensaio externo eu não carrego, tá? E aqui, geralmente, eu deixo o meu álcool gel e a chave do estúdio. E, geralmente, algumas balinhas ou coisas assim, né? E quando eu preciso carregar também pau de selfie ou suporte para colocar o celular ou a câmera, eu carrego aqui também, ele encaixa aqui e fica até ali. Então, ela é super prática, ela é pequenininha, mas ela é super prática e eu adoro essa mochila. Inclusive, eu já procurei outras nesse modelo menor aqui no Brasil e não encontrei, tá? Não sei se eu não soube procurar, mas eu queria até comprar outra extra, né? Para usar, né? Aliás, foi um preço bem acessível, eu não lembro quanto exatamente foi, mas não foi cara, a gente comprou em Miami e eu adoro ela. Eu queria até outra parecida. Então, nesse bolsinho aqui, vou virar assim que aí fica mais fácil, eu carrego o porta-cartões. E aí, aqui estão os cartões, os cartões para câmera, né? Vamos ver. Dinheiro, né? Para quando preciso dar o troco ou o que eu recebo, porque aí eu não carrego carteira e bolsa, né? Eu só carrego tudo aqui na mochila mesmo. O cabo da maquininha de cartão de crédito e uma flanelinha para limpar a câmera ou até mesmo o meu óculos. E nesse outro bolsinho, vamos ver se eu consigo abrir um pouquinho mais para vocês verem bem. Eu coloco canetas, porque às vezes a gente precisa, né? Aqui, esse bolso é para carregar tablet. Como eu não uso tablet, eu uso algum documento ou até mesmo contrato. Às vezes que eu preciso só estar com ele na mochila para mostrar, né? A canetinha de limpeza para câmera, né? Tem as pontinhas e, enfim... Um sapinho que, esse aqui encaixa na lente da câmera para chamar a atenção das crianças. Então, quando tem ensaio infantil, é uma boa pedida, porque eles geralmente não olham para a câmera. E aí, a gente tem que chamar a atenção direto, né? E com esse negocinho aqui, não lembro o nome dele agora, mas que encaixa na câmera, ele chama a atenção, né? Aí eu tenho outros que eu deixo lá no estúdio. Tem de Mickey, tem de Ursinho. E aí, aqui na mochila, eu deixo sempre um para quando precisar. Aí, cartões de visita, né? Eu coloco nesse, deixo nesse bolso aqui, que aí é fácil de pegar. Aqui estão os de fotografia. E aí, eu carrego também os meus do blog de viagem, porque aí eu também uso essa mochila quando a gente viaja para fazer os vídeos do YouTube ou as fotos da viagem, né? As canetas. E aí, aqui, nessa parte, é isso que eu carrego. E vamos lá para o bolso maior. Aí, aqui é onde vai o equipamento fotográfico. Tá um pouquinho bagunçado, porque eu fiz um ensaio ontem. Aí, tinha um balãozinho também dentro do bolso menor para chamar a atenção de alguma criança quando precisa. Então, a gente tem alguns artífices assim, né? Então, o bom é que aqui a gente consegue colocar de acordo com a necessidade. Então, eu tenho, inclusive, um outro divisor desse aqui, que eu não estou usando. Mas, a gente coloca de acordo com a nossa necessidade, né? Então, eu deixo esse espaço sempre para a câmera. Geralmente, com a lente cinquentinha, porque cabe direitinho, né? Então, eu vou tirar aqui para vocês verem. Ó, é um espaço considerável e ela é bem forrada. Então, ela é bem segura. Aí, eu carrego as lentes extras para o caso de precisar, principalmente em ensaio externo, né? Então, eu carrego a do kit, que é a 18-55. E caso dê algum pane na lente, ou alguma coisa assim, eu tenho as extras, né? A 17-85, que eu não uso muito, mas eu uso às vezes no estúdio, por causa do espaço restrito. E a 55-250, eu deixo ela sempre ali, só para o caso de precisar mesmo. Mas, ela é a que é menos usada mesmo, né? Até usei em alguns ensaios externos, mas muito raro. Aí, em cima dela aqui, eu encaixo direitinho. Para não atrapalhar no fechamento, eu deixo a maquininha do cartão de crédito. Que também é sempre bom levar, porque os clientes, né? Às vezes, preferem pagar no débito ou cartão. Apesar de hoje ainda ter toda a facilidade de Pix, né? E coisas assim. Mas, eu sempre levo para ter essa opção também, né? Que eu acho que é bem importante a gente ter várias opções de pagamento para o cliente. E aí, aqui também tem mais uma divisória. E aqui, geralmente, eu boto o cabo, a máscara, né? Que eu sempre coloco máscaras extras na mochila. Inclusive, coloco aquelas descartáveis também. Mas, aqui, eu geralmente deixo umas duas máscaras extras. Por causa de molhar, sujar, enfim. Porque, às vezes, dependendo do ensaio, demora um pouquinho mais. E o cabo da câmera também, só por garantia. Ali, eu quase não mexo, né? Salvo nos momentos que eu preciso pegar a máscara mesmo. A extra, né? Porque, na verdade, eu já vou de máscara. E aí, ela é bem prática, não é muito grande. Ela não é pesada e não fica tão pesada. E, quando eu optei por ela, na verdade, eu gostei muito da cor também. Porque ela é bem discreta, né? E eu acho que ela é top, sabe? Pra mim, ela funciona muito bem. Só que, claro, ela já está desgastadinha, né? Porque eu uso direto pra lá e pra cá. E tô louca pra achar uma outra parecida. Mas, por enquanto, ainda não encontrei. Então, essa é a minha mochila. Que geralmente aparece nas fotos. Espero que tenham gostado. Se gostaram do vídeo, dá um joinha. Deixem nos comentários se tiverem alguma dúvida. E é isso. Então, pessoal. Essa é a minha mochila de trabalho. Eu gosto bastante dela, como eu falei. Das divisórias, do tamanho e da cor, né? Acho que ela é minha cara. E era isso. Isso era mais pra mostrar mesmo o meu equipamento de trabalho. E se vocês gostaram, dá um joinha aqui no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Que vamos ter mais coisas por aí.